O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil? O Brasil? O Brasil? O Brasil? O Brasil? joga por baixo o jogo para o segundo cartão amarelo né exigente dar amarelo para ele e aí e aí o final do primeiro tempo eu tocando na bola começa a segunda etapa zagueiro isola o perigo dali para ele o 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